Olá pessoal mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é o passo a passo desse lacinho o laço boutique abertinho espero que na câmera dê pra ver bem direitinho como é que ele é mais aberto ele tem uma pontinha coloquei no bico de pato nessas estampas de picolé ele é muito fácil de fazer espero que vocês gostem do passo a passo tá bom meninas e vamos lá para o passo a passo bom meninas para estar fazendo esse laço nós vamos precisar de dois pedaços de fita tô usando a de corgurão essa aqui é a número nove nós vamos precisar de dois pedaços com ajeitar que a fita é 77 centímetros e ó e pra tá fazendo esse lacinho a gente vai arrumar bem assim a fita para ficar igualzinho vamos estar marcando aqui nessa ponta sete centímetros que é pra ficar pontinha tem que marcar sete centímetros se caso você for querer a ponta menor você diminui né não tira sete centímetros mas eu vou tirar aproximadamente isso e o laço vai ficar com o restante com sete setenta centímetros por laço pronto marquei os sete centímetros agora eu vou marcar o meio do laço a gente fica assim bem pra não acontecer de ficar ó a gente pega a ponta e traz até essa marcação aqui vamos estar marcando agora o meio do laço depois disso a gente vai marcar aqui esse meio dobra assim marca o meio que é pra ajudar a montar o laço vamos montar o laço vamos montar o laço laço para o tique né normal assim vou estar colocando o alfinete aqui ó vai ficar marca com marca bem no meio mesmo coloquei agora essa aqui a ponta ela vem por baixo ó assim vai ficar essa marquinha vai ficar entre essa ponta aqui ó assim igual aqui com essa aqui deixa eu arrumar aqui bem direitinho pra ver se está tudo certo vou pegar um outro alfinete aqui vou colocar aqui deixa eu ver qual é o melhor lá pra me colocar ó marquinha com marquinha que eu botei que ele é meio difícil de fazer mesmo a gente tem que ter muita paciência pra fazer eu vou só tirar isso aqui pra me arrumar de novo olha eu vou botar aqui de novo ó olha eu vou colocar aqui de novo ó assim e essa aqui a marquinha vem pra cá vai ficar aqui como eu falei né tenta deixar as fitas todas certinhas e iguais aqui com um pouquinho de paciência que é pra sair certo pronto a marquinha ela tá bem rente a essa fita aqui eu venho e coloco outro alfinete aqui pra segurar aí eu tiro esse alfinete e coloco aqui que é pra não ter ó porque senão vai ficar assim solto aí eu tiro aqui e coloco aqui é só pra ter uma segurança esse alfinete tá muito ruim só pra ter uma segurança mesmo de segurar a fita pronto tá aqui o botique ele já tá montado né aí eu venho vou dar um pontinho aqui mesmo no meio nesse meio aqui ó no botique assim ó ao meio vou dar um pontinho e aí vou dar um pontinho aqui ó e aí 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 agora eu vou só cortar aí vou tirar esse alfinete e vou fazer o que vou fechar mais o meu botique ó vou fechar vou fechar pra ele poder quando eu franzir ele ele se abrir olha ele tem que ficar assim eu quero que ele fique assim o meu se caso você esquecer o seu bem aberto pode fechar quanto mais fecha mais aberto ele fica aí eu vou colocar novamente o alfinete que é pra ficar aqui nessa posição não sair dessa posição ó coloquei e vou colocar o outro pronto só mesmo pra ficar nessa posição aqui que eu quero agora eu vou tá marcando essas pontinhas aqui aqui vou vir com um isqueirozinho ó do mesmo jeito do outro lado pronto marquei aí agora eu vou trazer essa aqui tem que ficar bem nesse meio assim e esse daqui assim o mesmo tanto de espaço que fica aqui tem que ficar aqui também procurar assim bem o meio bem certinho mesmo olha aqui pronto nós vamos alinhavar desse lado aqui eu vou tirar os alfinetes que é pra facilitar melhor na hora de alinhavar ó tem que segurar bem que é pra nenhuma das partes se soltar ó aqui na ponta tá bem no meio bem assim com muito cuidado mesmo pra não se soltar porque se não dá errado fica um pouquinho duro porque tá com duas fitas mas já vou finalizar aqui olha já vou sair aqui ó finalizar aqui ó aí puxo pra franzir e arrumo já o laço no lugar já vou arrumando o franzido segurando assim ó pra dar a voltinha ó só vai dar pra dar uma volta porque minha linha tá pequena vou dar fazer o acabamento aqui mais um nozinho vou tentar passar minha linha muito pequena pronto vou tirando o excesso de linha que tiver olha se quiser colocar o jeito assim pra dar uma arrumadinha pode também pronto agora nós vamos pro acabamento essa pontinha aqui eu vou cortar cortar aqui deixa eu ver aqui eu acho que tá do lado certo que teve um laço aí que eu cortei a ponta errada cortei gente cortei a ponta pra lá ai eu tive tanta raiva pronto pronto vou só agora selar pra não desfiar esse outro aqui se quiser colocar o spike também dá certo mas eu optei em não colocar vou tá colocando um bico de pato deixa eu ver se é assim a pontinha tá pra cá aqui assim no caso tá usando cola quente a gente centraliza aqui o meio segura bem que é pra cola fixar ó e vou tá finalizando colocando aqui debaixo do bico de pato ficou um pouquinho de cola aqui dando uma puxadinha dá certo olha ele sai tudo ó gente esse é o nosso lacinho ó ó pontinha tem uns que ainda fica mais aberto né é como eu falei no vídeo quanto mais você fecha o que fica no formato 8 né quanto mais você fecha mais ele vai se abrir mas pra mim assim já está bom esse é o passo a passo o lacinho é só você ir arrumando pra ele colocar certo né ficar bem arrumadinho do jeito que você quer deixa eu ajeitar aqui essa pontinha aqui mais ó espero que vocês gostem curta compartilha o vídeo pra tá ajudando o canal a crescer comentem certo pessoal e também eu fiz ele também na fita de cetim ó fiz ele na fita de cetim deu certo também botei no beck de pato fiz com os spike aqui já deu um resultado mais diferente por ser a fita de cetim né isso aqui é da da cinibu essa fita então pessoal esse é o passo a passo de hoje espero que vocês gostem tá bom meninas um abraço a todos e até o próximo vídeo se deus quiser tchau menina